Estou sentindo um cheiro de flor, pessoal. Vocês teriam uma ideia, cara. E onde foi parar esse vestido? Opa, opa! Cara, estou sentindo como se fosse ferroada, cara. O corpo formigando, pessoal. Como se estivesse formigando o meu corpo, cara. Umas ferroadas, assim, ó. Cara, que esquisito. Opa! É verdade. Aquela casa, pessoal. Onde tem as abelhas. Vós quer dizer algo aqui pra mim? O meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Apareça aqui pra mim. Apareça aqui, demônio. Opa! Cara, olha aquilo, pessoal. Aaaaaah! Aaaaaah! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, minha nossa Talvez seja o próprio sentimento Mas já estou sentindo dores na barriga E o meu braço pesado Como vocês podem ver Você está sem a porta Opa, aqui Onde está Minha boca está ficando seca Minha boca está ficando seca Sentimento de tristeza, pessoal Não posso dizer outra coisa Por todas as coisas que eu já passei aqui E já presenciei aqui no local Bom Vou estar fazendo o seguinte, tá, pessoal Vou solucionar a câmera aqui Minha perna Deve estar pegando Desculpa Vem aqui Com certeza está me pegando Eu peço licença aqui do local Cara, que barulho lá fora Fiz um barulho lá fora Fiz um barulho aqui fora, pessoal Mas eu não vi nada Eu trouxe essa vela Onde ela tem duas pontas Certo Para que algo vinha interagir Eu peço licença mais uma vez aqui do local E com esta vela E com a luz Interaja comigo Vou aproximar aqui, pessoal Certo Uma vela que tem duas pontas Certo Eu não sei se a câmera vai estar pegando aí Mas ela é um pouco rosada também Certo Eu não sei se a câmera Eu peço que através desta vela Entre em comunicação comigo Tenha uma ligação Não sei se a câmera Não sei se a câmera Não sei se a câmera Mas ela está pegando aí E eu deve mistaken Dizca Onde ela se fala Se comunique comigo, nem que seja mentalmente Entre em comunicação comigo aqui, espírito Opa! Cara, que barulho estranho, que rosnado que eu escutei ali fora, pessoal Cara, que rosnado foi esse, cara? Tentar segurar com essa mão e com essa aqui, eu vou com essa outra Assim a gente vai tendo mais claridade Cara, o que eu escutei pro lado de fora aqui, ó Cara, que um escuro O que eu escutei aqui, pessoal Parece que vinha daqui, ó Parece que vinha daqui Tem algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo? Se comunique comigo, eu peço Estranho Olha isso, começando a chover Opa, 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 opa Olha aquilo, olha aquilo, cara Olha aquilo lá, pessoal Cara, dá uma olhada Cara, olha aquilo, olha aquilo Olha isso, pessoal, impressionante Impressionante, cara Olha isso Minha nossa Cara do céu, você é louco Olha isso, pessoal Entrou, 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 entrou 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 Vem daqui, ó Vem daqui, cara Vem daqui, não posso Ai, nossa Olha isso, sumiu Sumiu a vela Foi removida, pode ver que ela não DGTU inteira Ela simplesmente sumiu daqui Opa Eu sei que você está me ouvindo Cara, opa, 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 opa Ai, minha nossa Olha isso, olha isso Olha isso Olha aqui, olha aqui mexendo Olha aqui mexendo Olha isso Opa Eu sei que você está me ouvindo Faça algo Ai, minha nossa Cara do céu, coração acelerado aqui, pessoal Vocês não tem noção? Eu vou fazer o seguinte, ó Vou mostrar pra vocês, o vestido está aqui, ok? Eu vou estar usando esse vestido nesse momento Eu peço que vós entrem em comunicação comigo nesse momento Interaja comigo, espírito Opa Opa, 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 opa Eu vou fazer o seguinte, pessoal Tô pegando o vestido aqui, ok, ó Certo? Eu vou estar usando esse vestido Por uma comunicação Nunca feita aqui no local Olha isso, olha isso, pessoal Cara, impressionante Impressionante Ai, minha nossa Cara do céu Você é louco? Não, não, não Ai, 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 ai Opa Cara do céu Tô sentindo um cheiro de flor, pessoal Vocês teriam uma ideia, cara E onde foi parar esse vestido? Opa, opa Cara, eu tô sentindo como se fosse ferroada, cara O corpo ferro Formigando, pessoal Como se estivesse formigando o meu corpo, cara Umas ferroadas, assim, ó Cara, que esquisito Opa É verdade Aquela casa, pessoal Onde tem as abelhas Posso querer dizer algo aqui pra mim? Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espintos obscuros De lugares e cantos como esse Apareça aqui pra mim Apareça aqui, demônio Cara, olha aquilo, pessoal Olha aquilo, cara Ai, minha nossa Cara do céu Cara, impressionante, impressionante Cara, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Eu acho que minha presença deslocagem E aí Eu acho que minha presença deslocagem E aí Eu acho que minha presença deslocagem Cara, impressionante! Olha a minha nossa! Olha isso, pessoal! Cara, dá-me olhado nisso! Olha isso, cara! Olha a minha nossa! Olha aquilo, pessoal! Dá uma olhada lá! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Impressionante, cara! Olha aquilo! Olha! Cara, ele veio pra cá, ó! Veio pra cá! Você é louco! Olha isso! Olha isso, cara! Cara, eu vou estar indo lá pra aquela casa! Eu vou estar indo pra aquela casa, pessoal! Cara, eu vou estar indo pra cá! Ah! 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 Ah Amém. Bom pessoal, chegando aqui no local, certo? Vocês estão vendo o tempo de chuva, cara, não é legal com essa estrada, certo? Vou cair pra dentro. Segurar essa lanterna aqui também. E assim vai. Foi tombado aqui. Difícil de passar. Pé afundo aqui pessoal, olha isso. Ai minha nossa. O porquê eu quis vir aqui rápido, tá pessoal? Deixa eu explicar pra vocês aqui. O porquê eu quis vir aqui rápido. Não só porque o vestido acabou subindo daquela forma lá e vocês viram ela sendo acompanhada pro poço. E sim, pelo cheiro de uma flor que eu senti e a formigação no corpo como se fosse ferroada de abelha. E esse lugar aqui é relacionado a isso. E aí E aí Eu peço licença aqui do local Aproximei muito Olha lá daquelas abilhas grandes dessa vez Olha lá na parede Abilha não, mora em bondo Vai vir em mim, você pode ter certeza que ela vai vir na luz Olha, tá vindo, tá vindo Olha isso, olha aqui Já era Opa, opa Acredito que dê pra desligar a lateral de maior aqui Olha, nossa Nada é fácil aqui nesse lugar Opa, parece que tem uma luz aqui Parece que tem uma luz aqui, pessoal Cara, parece que tem luz aqui Caralho, olha isso Dá uma olhada nisso Olha isso Escuta, escuta, escuta Olha aqui Olha isso, todo molhado, cara E olha o chão Olha o chão Ai, minha nossa Cara do céu E é muito profundo isso Me parece que tem um buraco lateral ali embaixo Opa Cara, que obscuro Olha aqui Olha aqui Você tá aqui comigo Ok Você tá aqui comigo Olha isso Olha isso E olha aqui a marca aqui no pé Olha aqui, pessoal Dá pra ver a marca certinho Vocês conseguem ver isso aqui Olha aqui Bem pequenininho Minha mão é maior Vocês conseguem ver Olha aqui os dedos Um, dois, três, quatro, cinco Aqui o formato do pé é bem pequeno Olha aqui Olha aqui, cara Olha isso, pessoal Dá uma olhada E minha mão é bem maior Cara, você louco Eu sei que vó Está isso aqui Cara, tem bastante água Eu entendo aqui, pessoal Que o telhado tá quebrado Mas isso aqui não é normal Olha aqui, ó Não é normal Pode ver que tá seco ali Cara, que obscuro Se comunique comigo aqui Espírito Pois eu vim atrás de você Opa, escuta Escuta isso Opa Ai, nossa Opa 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 Olha isso Escuta Escuta isso Opa, opa Opa Minha nossa Caralho do céu E olha aqui, pessoal Cara, impresso Opa, olha isso aqui Olha isso aqui Olha o jeito Olha o jeito Olha o jeito Olha o jeito Olha, minha nossa Olha ali Olha ali, pessoal Cara, impressionante Eu tô inteiro arrepiado, cara Eu tô inteiro arrepiado Ai, minha nossa Ai Olha 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 Cara, impressionante Impressionante Olha 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 Opa Mexeu aqui Cara Que cheiro forte Que dor aqui, pessoal Que dor Eu sei que voz me guiou pra cá Olha 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 E o que é isso? Escuta, escuta. Olha isso, olha as abelhas, olha o jeito, olha o jeito, opa, 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 não é legal, aqui ó, aqui ó, já era. O que é isso? 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 O que é isso aqui? O que é isso? 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 Olha isso, olha isso, cara, cê louco, até a próxima, mais um memória sobrenatural, cara, cê louco pra mim deu, cara Ai! Ah, 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 ah Viva o sombrio Onde a fome ultrapassa os casos da ausência Em lamentação Dilacerando O ódio de destruição Me envelhecendo em décimo da vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só Me envelhecendo passo a passo Sente perdendo de libertação Me envelhecendo em décimo da vida Passa te mostrando que não tem razão Tô com essas coladas Estou lá dentro de decepção Onde a fome ultrapassa os casos da história Onde a fome ultrapassa os casos da ausência Me envelhecendo em décimo da vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só Onde a fome ultrapassa os casos da ausência 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 Obrigado.